O governador em exercício José Eliton entregou 100 casas em Buriti, Alegre e inaugurou a agência do VaptVupte em Piracanjuba. A unidade já atende moradores de vários municípios da região sul. A unidade do VaptVupte de Piracanjuba fica no centro da cidade, onde já funciona em caráter experimental há cerca de seis meses. Neste período, já foram quase 20 mil atendimentos em órgãos como Prefeitura, Cefaz, Secretaria de Segurança Pública, Detran e Ipasgo, além de vários outros parceiros da unidade. Serviços que agora chegam com agilidade e conforto para a população de Piracanjuba e toda a região. Nós atendemos a comunidade de Cristianópolis, professor Jamil, de Cromínia também, muitos de Cromínia vêm até aqui, de professor Jamil, como eu disse, a comunidade rural procura muito. A unidade foi inaugurada oficialmente pelo governador em exercício José Eliton e pelo superintendente de gestão do VaptVupte, Itamar Leão, que juntos com autoridades locais fizeram uma visita técnica ao espaço. É um trabalho de excelência que é realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento. As unidades do VaptVupte levam a cada cidadão de cada canto do estado serviços públicos. Aproxima o estado do cidadão. Esse é o nosso objetivo, facilitar a vida das pessoas. A agenda do governador em exercício também incluiu a entrega de 100 unidades habitacionais em Buriti Alegre, na região sul do estado. Casas construídas com recursos da ordem de 6 milhões de reais. Uma parceria entre o governo federal, que entrou com 4 milhões de reais, a prefeitura municipal, que doou o terreno, e o governo do estado, através da AGEAB, que investiu mais 2 milhões de reais no projeto. Um investimento muito forte do governo do estado de Goiás no programa de habitação. Nós temos em Goiás o maior programa habitacional em curso no Brasil. São sendo construídas nesse momento mais de 19 mil casas e já entregamos mais de 50 mil casas ao longo dos últimos 4 anos às famílias carentes. Hoje eu tenho felicidade de poder estar também em Buriti Alegre para entregar a habitação para as famílias que precisam.